Ele tem uma história muito interessante sobre isso, eu gosto do casamento tupi, é muito bom. Como é que é o casamento tupi? Quando o índio casa com a índia, o índio passa a pertencer à família da mulher, não a mulher vai para a família do marido, e com isso ele é acolhido pela família da mulher, não é como se fosse um filho, então com isso os portugueses conseguiram, principalmente em São Paulo e uma parte da Amazônia, entrar na família dos índios, os índios passaram a ser parceiros dele, entendeu, e defendiam ele, o João Ramalho teve mais de 30 filhos assim, e depois ele também ajudava todos os portugueses que subiam a serra para São Paulo, arranjando casamentos índios para ele, e com isso evidentemente foi o princípio da povoação de São Paulo, e no Nordeste é a mesma coisa, dizem que os índios do Brasil foram massacrados, é um massacre complicado, quase 50% da população do Norte e Nordeste é de origem índia, e quase todos eles foram tratados de brancos com índia, porque os portugueses não trouxeram as mulheres para cá. Essa é a grande diferença na história do Brasil, com a ocupação do Brasil, não tinha mulher. Não. E me diga uma coisa, você está escrevendo um livro sobre a Amazônia, qual o ponto básico de início desse livro? Você começa com, para justificar a Amazônia brasileira, tem que entender um pouco do tratado de Tordesilhas, depois evidentemente vários outros tratados que vieram depois, mas Tordesilhas é a base. Por Tordesilhas, a Amazônia era toda espanhola, não tem outro jeito. Então comecei com o tratado de Tordesilhas, e o livro não é bem a história da Amazônia, porque não é cronológica. poderia chamar de capítulos da história da Amazônia, e eu trabalhei muito sobre Tordesilhas, depois sobre o mito das Amazonas. Mas em primeiro lugar, em relação ao tratado de Tordesilhas, o que influenciou o tratado de Tordesilhas na ocupação da Amazônia pelos portugueses se tornar Brasil depois? O que influenciou foi o susto que eles levaram para a facilidade com que você poderia descer o rio Amazonas, não subir. Então com isso, o governador da época, que era português, não é que, e como todo português, nunca aceitou o domínio espanhol. Isso que deu em 1650. Em 1650, por aí, em 1640, por aí. As vésperas, basicamente, da separação dos reinos. As vésperas da separação dos reinos. Tanto que o governador foi preso pelo rei da Espanha, por ter preparado essa excursão de Belém até Quito. Mas, evidentemente, quando ele foi deportado, levado preso para Portugal, lá, a justiça portuguesa transformou ele de preso em herói. Foi o Perfeito Teixeira. Não. O governador chamou-se Jacome Raimundo, não sei o quê. Mais um outro nome que me corre. Esse governador é que indicou ao Pedro Teixeira que fizesse essa viagem. Uma viagem de subir o rio, e eles foram até Quito. Subiram o rio, depois subiram as ondas, os solimões e o Napo. Na base do Napo, eles foram até lá em cima. E ele tinha uma carta de prego, que era para abrir na volta. Ele foi criar uma, digamos, uma localização, dizendo que Portugal ia até ali. Ele fez isso. Ele plantou um marco e aquela coisa toda. E é para um lugar mais ou menos parecido. O lugar onde ele fez esse marco, a volta, é um pouco ainda controverso. Mas é por volta da vida entre o Japurá e a, digamos, a Foz do Japurá e onde está Tabatinga hoje. Quer dizer, muito perto de onde está hoje a... Como é que eles subiam? Quantos portugueses ou brasileiros eram? Olha, eram perto de 1.200 índios. O grosso homem é muito, mas também muitas mulheres e crianças. E entre 60 e 60... Volta a 60 brasileiros, portugueses. Sendo que tem dois brasileiros de origem que tinham fama de serem muito chegados aos índios. Daí você pode imaginar a história do casamento tupi. Eles chegaram em Quito e o que aconteceu? Em Quito, como na época, o rei era o mesmo, né? Que era... Foram bem recebidos e depois foram autorizados a voltar. Entendeu? E junto com eles vieram dois padres jesuítas. Um deles, não é? Escreveu um livro sobre a viagem muito preciso, muito elaborado. Deve ser um livro aí de quase 100 páginas. Foi impresso em Espanha na época. Em Portugal eles não queriam a impressão desse livro porque não queriam que a Amazônia fizesse conhecida. Há muitos anos depois você conseguiu isso. E hoje você... Aqui você encontra isso em publicação do Instituto Geld de Belém. Escreveu um livro. Esse é um dos episódios do teu novo livro. Sim. Há as viagens, evidentemente, né? Não só a viagem de Pedro Teixeira. Depois teria as viagens também sobre o livro. de cientistas que viajaram no livro, né? La Condamine, Spix and Martius, Molas, vários deles fizeram viagens sobre o rei depois também agora. E também ele escreveu um dos capítulos muito grandes, que é outra coisa muito interessante, é sobre as Amazonas. Até hoje se imagina que seja um mito, mas é um mito esquisitíssimo, porque tem uma série imensa de testemunhas, de gente seríssima, que viu o que ouviu falar, que não sei mais o quê. Então, eu fiz um capítulo bastante alentado sobre todas essas notícias da Amazônia e sobre as notícias que se encontram no Brasil, porque na Espanha existe uma quantidade enorme também, que eu não tenho como pesquisar, poderia até pesquisar, mas aí ficava grande demais. Já basta as que você encontra no Brasil. Inclusive tem uma muito interessante, que é de um príncipe da Baviera, que subiu o rio Xingu. Então, ele conta a história toda que você bate hoje na controvérsia de Belo Monte, porque ele teve que subir no rio, para subir o rio Xingu, além de Belo Monte, ele teve que fazer, ele teve que subir por onde desce hoje a água, porque a Volta Grande do Xingu, a Volta Grande do Xingu não é navegável e os índios nunca moraram nela. os índios estavam acima da Volta Grande. Então, o que a Hidroelétrica fez, foi barrar um pouquinho, muito pouco o rio no alto e desviar o fluxo do rio da Volta Grande pelo caminho onde os homens bandeirantes subiam, e esse príncipe subiu para conseguir ver os índios lá em cima. e esse príncipe subiu para a Volta Grande do Xingu. Então, onde ele parou, era exatamente o lugar onde estão as máquinas de Belo Monte hoje. E o que que tem as Amazonas rumo ao Monte? Bom, porque ele foi um desses viajantes que estava andando por lá, e ele conta que o irmão, vejamos-se aonde, que ele viu notícias das Amazonas e tal, então foi um dos muitos que as pessoas que tiveram, porque a história das Amazonas é muito interessante. O primeiro que desceu o rio, foi os espanhóis que desceram o rio, o dominicano Bernardo de Carvajal escreveu o livro, porque os militares eram quase analfabetos. E ele, Bernardo de Carvajal, viu as Amazonas. Entendeu? Na viagem seguinte, por exemplo, que deu escrito pelo jesuíta, já anos depois, quase cem anos depois, ele ouviu falar e teve notícias de gente que viu, por tudo quanto é canto. E à medida que o tempo vai passando, essas notícias vão ficando cada vez mais esgarçadas. Entendeu? até ao ponto de que a gente, quando você chega em, e lá em, por Martes e tudo, eles já acham que foi um mito, que nunca ninguém encontrou. Então, essa é uma história muito interessante. Se você segue o caminho das pedras, elas desceram dos Andes perseguidas pelos Incas, de uma raça mais ou menos branca, que você vai encontrar até na Ilha da Páscoa. E desceram os Andes, desceram o Guaporé, o Madeira, atravessaram o Amazonas e subiram, basicamente, o Trombetas, ou o principal afluente do Trombetas, que é o Paru de Oeste, e se perderam nas raízes desses rios lá, que estão perto das serras já no Norte. Então, você encontra notícias na zona da Venezuela para baixo, do Brasil para cima e da Guiana para o Oeste, da Guiana Francesa para o Oeste. E o mais importante, entendeu? Entre Índios que não se falavam, que não conheciam uma língua um do outro, e dão as mesmas notícias de todos os cantos. Então, as Amazonas existiram? Não sei. O que eu acho, o que eu quero concluir é o seguinte, se existiram ou não, é uma controvérsia que você tem que analisar, porque existem evidências históricas sérias, que elas talvez tenham existido. Então, acho que merece ser um estudo muito mais aprofundado do que pura e simplesmente dizer, é um mito. Entendeu?